Vamos que vamos, é o segundo tempo de jogo, 3 para o River, 1 para o time do Santos, vai correndo atrás, Anderson vai estar jogando pelo time, Pedro Ali chegou forte ali, o zagueiro do time do River vai estar jogando com o Arlan, aqui Guarão, aí o Mago, abriguidoso Mago, faz a finta, jogador muito técnico, vai embora com o Craque Tusta, trabalhando rapidinho, Bragoche, na grande espaço, vai trabalhando, tocando, um pouco pra frente aqui, Jacaré, vai embora, trabalhando com o André, o André que fez o gol do time do Santos, vai jogando ali, chega forte ali, o zagueiro do time do River Plate, chega forte ali novamente, o André já recuperou. Espera, vai embora trabalhando pro time do Santos, pede a falta, é falta, em cima do André, o professor Chiquinho vai lá pra corrigir, pra marcar essa falta pro time do Santos, aqui no Areão. 3 para o River, 1 para o Santos, nesse jogão de bola aqui no Areão. Areão 2018, a festa é sua, a cobrança aí, portanto, o time do Santos, portanto aí, expectativa ao time do Santos, tem pressa com o Jacareva, pra fazer a cobrança ali, quem sabe, é o Cruzal pra bater de primeira, pra tentar ali diminuir esse marcador. Aqui no Areão, segundo tempo de jogo, vamos que vamos, nessa festa, já passamos a metade do, segundo tempo, a cobrança em Jacaré, pra cobrança, atenção galera, bate ali, olha a chance, teve a chance, o da Galinha acabou desperdiçando, a bola ficou sozinha pra ele. O professor Chiquinho está aí fazendo arbitragem excelente até agora aqui no Areão. E você vai vendo aí, a lamba, sai jogando pelo time do River Plate, tá ali, tentou ali o Corme, senta esse pólio, o zagueirão, o Magalim, pelo time do Santos, vai embora, Denis trabalhando, ganhando espaço, a marcação em cima dele, tentou fazer a pinta, já recupera o time do River com o Mago. Tentou ali dar um toque, acabou caindo o zagueirão, se jogando mais do que a falta, mas recebeu a falta ali do professor Chiquinho, marcou a falta. Vai trabalhando aí Juninho, hoje o River Plate vai ganhando o jogo 3x1 e vai fazendo uma espetacular partida aqui no Areão. Chega forte aí o João Petit, o time do Santos, tentou ali chegar. E só o Denis no ataque, o Zaqueira joga mais chegando, né, e o André não conseguiu. Vai embora, Mago, chega forte ali travando o Corme e é falta em cima do Mago, camisa 15, o Corme chegou forte, o professor Chiquinho já marcou falta pro time do River. 3x1 vai ganhando o jogo, vai dominando a partida por enquanto, o time do Santos não conseguiu se encontrar no jogo até agora, vai tomando 3x1. Quando chega, desperdiça algumas jogadas, mas o River vai fazendo um grande jogo aqui no Areão. Areão 2018, a festa é sua galera, tá cobrando isso aí portanto do time, o River Plate, atenção, Mago, cobrou ali, tentou, a bola vai passando um pouquinho de estanque ao gol do Guilherme Anderson aqui no Areão. Vai estar jogando o Anderson pelo time do Santos, vai estar jogando o Anderson, trabalhando aqui com o Dagalim. Bota no chão o Dagalim pra trabalhar, já tentou recuperar, o time do River recupera, Juninho dá um soltão pra frente ali pra tentar surpreender o Anderson, a bola vai saindo aqui, atira de canto pro time. O time do Santos sair jogando aqui no Areão, vai estar jogando aí rapidinho pra Corme, vai estar jogando o Zangueirão Corme do time do Santos aqui no Areão. Tentou ali o Deni, Deni se atrapalhou um pouquinho, vai embora, recupera ali o Jacaré pro time do Santos, já ganhou espaço ali, tentou ali pra André, vai saindo, desperdiça mais uma bola. O Santos já começa a perder a cabeça, o controle mental, e o time do River vai ganhando o jogo por 3x1. Vai sem dúvida nenhuma fazendo a peça daqui do Areão, o time do River a pleite, vai dominando o jogo, vai não dando opções pro time do Santos chegar a mais um gol pra tentar empatar esse jogo. 3x1 por enquanto, vai embora Mago 15, o time do River. Trabalhando rapidinho com o Tust, ele é rápido, ele é habilidoso, vai embora trabalhando Juninho, o Tucracasso do time do River, vai embora Mago. Já olhou bater o Anderson de novo. Vai jogando fácil o River a pleite aqui no Areão. O time do Santos não se encontra bem no jogo. É uma das partidas pra ser esquecida até agora. Vai tomando 3x1, o time do Santos não consegue se encontrar no jogo. E o River a pleite vai sem dúvida nenhuma dominando o jogo, fazendo 3x1. Queria chegar ao quarto gol pra matar o jogo aqui do Areão. O tempo tá indo embora, o técnico Carlinhos vai trabalhando nesse time, tornando-se uma equipe muito forte nesse campeonato. Vai embora. Pegar uma batida, chega ali André, cortando de perna da direita. Lá descanteio pra equipe do time do River a pleite aqui no Areão. 3x1 vai ganhando o River aqui no Areão. Areão 2018, a festa é sua. Só começa Juninho, camisa 10. Hoje está numa noite inspirada o time do River, juntamente com Juninho e seus craques nesse belíssimo elenco. Anderson, Coche, chega forte agora nesse ali. Tentou bater ali, vai embora, aqui no Areão. Trabalhando com o Dini. O Dini passa ali, tentou fazer a pinta. Fica forte ali o Mago. Estou ali, recuperar. Lateral pra equipe do Santos aqui do Areão. Areão 2018, a festa é sua, galera. A cobrança é time. A bola reverteu ali. Preocupação pra chegar mais um gol no time do Santos. Vai perdendo um pouquinho. A noção do jogo até agora. Vai tentando, vai embora o River a pleite. Dominando, por enquanto, esse jogo aqui, 3x1. Vai jogando muito o time do River a pleite. Trabalhando pra Goche, o Mago. Vai de bola trabalhando. A bola pra frente ali, a bola resbalou ali. Aqui no Areão. Hoje é o Petit, vai trabalhar com o time, com o Jacaré. No time do Santos. Aqui pra Dini, vai trabalhando rapidinho. Jogaço de bola aqui do Areão. É o primeiro turno do campeonato. A quarta rodada do Areão. River a pleite vai ganhando aqui do Santos. 3x1. Vai dominando o jogo. O Santos não consegue se encontrar na partida. Esse é o segundo tempo do jogo. O Sousiquinho fazendo uma vitragem excelente. O jogo muito pegado, mas o jogo limpo. Um jogo forte, claro. Chega ali. Chega forte aqui. Vai embora. Chega forte ali o João Piqui. Aqui no Areão. Vai embora trabalhando o Juninho. Aqui no Areão. Vai embora trabalhando. Trabalhando aqui pra fazer a finta. Bora aqui pra Dini. Grande espaço. Trabalhando muito o Dini sozinho. Correndo atrás. Não aparece ninguém pra ajudar. Perdeu a pauta aqui. Tava pra frente quieta gente. Olha só um gol. Gol! Juninho! Fazendo uma pintura aqui no Areão. Faz o quarto gol. O Anderson não viu nem a cor da bola, meu amigo. Ela foi no ângulo. Ele pegou no meu campo. Viu o Anderson um pouquinho adiantado. Arriscou e fez uma pintura de gol aqui no Areão. De novo ele. Juninho. Pra fazer a festa aqui no Areão. Que gol é este, meu amigo? O Juninho hoje tá fazendo graça com a bola aqui no Areão. Ele vai trabalhando o Santos. Tem pressa. 4 a 1. Vai perdendo o jogo. Vai perdendo a cabeça. O Santos vai tomando uma goleada de 4 a 1 aqui no Areão. River está mostrando que tem um time rápido. Um time perigosíssimo. Piscar olhos estão lá dentro do gol, meu amigo. Por enquanto o Santos vai tomando um chocolate de 4 a 1 aqui no Areão. Resultado que ninguém esperava. Uma goleada tremenda o time do Santos. Pelo elenco que o Santos tem. Vai tomando 4 a 1, meu amigo. É de admirar. Aí bora o River Plate. Você tá fazendo graça com a bola o Juninho hoje e o elenco do River, meu amigo. Nesse jogaço de bola o time do Santos não se encontra no jogo. Vai tomando 4 a 1 aqui no Areão. Meu amigo, que jogo é este? Tá numa noite iluminado o time do River Plate. Vai embora. Trabalhando o córme, dá o topo pra frente ali. Tentou o André, chegou o Jacaré ali. A bola vai saindo. Lateral pra equipe do time do Santos aqui no Areão. Tem pressa o Santos pra chegar mais um gol. Esse resultado muito forte. Olha a chance. André se atrapalhou. Resultado elástico demais. 4 a 1 aqui vai tomando o time do Santos. E River Plate hoje está numa noite inspirada aqui no Areão. Obrigado a você que está fazendo parte dessa festa. Professor Chiquinho, fazendo uma vitragem excelente aqui no Areão. Claro, a cobrança acontece em todos os lados. Quando se perde, se cobra. Quando se ganha, ninguém tá nem preocupado com a festa aqui no Areão. Portanto, tem bola pro time do Santos pra fazer cobrança. Com o André. A marcação de cima dele. Vai virando, vai tendo espaço ali. Em cima do River. Marca muito ali com 3 jogadores marcando. André. Amor ali e come. Já olhou ali pra trocar aqui rapidinho pra um Jacaré. Dá um toque rapidinho. Volta pro Jacaré. Tentou a tabelinha pra chegar um golzinho aí pra diminuir esse marcador elástico. Vai embora. Tentou ali fazer o toque. A braça atrapalhou. Pede falta aqui. Foi falta em cima do Deni aqui no Areão. 4 pro River. 1 para o Santos. Nesta noite que não está sendo a noite pro Santos. Está sendo a noite do futebol para o River. River Plate vai ganhando 4 a 1. Vai mostrando que tem um elenco muito perigoso nesse campeonato. Um elenco muito rápido. Jogadores rápido demais. Portanto, tem o time aí do Santos pra fazer a cobrança aqui no Areão. Impressa o Santos pra chegar mais um golzinho. Pra diminuir esse marcador. Elástico 4 a 1. Jacaré vai pra cobrança pelo time do Santos aqui no Areão. O time do Santos vai tomando 4 a 1. Mas vai correndo atrás. Vai correndo atrás aqui no Areão. Alan está fazendo a barreira. Não tem pressa nenhuma. Vai ganhando o jogo 4 a 1. Time do River. Resultado elástico pro time do River. O Santos não consegue chegar aos gols se querer. E vai tomando um gol atrás do outro. Vai tentar ali. Jacaré bate na barreira. Vai estar jogando aqui com o Corme pro time do Santos aqui no Areão. Agora corre. Ele passa ali. Pode até bater. Bateu. Preçada. Lança. Sai cortando ali. Areão 2018. A festa é sua. O pessoal Chiquinho está olhando o marcador ali. Aqui no Areão. Esse é o segundo tempo de jogo. Quarta rodada do Areão. Esse é o primeiro turno do Campeonato 2018. Temos muitos jogos pela frente. Lembrando a todos que esta é finalizando a quarta rodada do Areão 2018. Vai para cobrança aí. Portanto. Vai embora. Vai cobrança o time do Santos. Tem pressa. Vai cobrança aqui. Tentou ali o Denis. Jacaré amortece no peito. Vai se jogando. Está para frente ali. Está cortando o Juninho. Vai com o cocheio aqui pelo lado esquerdo pelo time do River. Dá um toque para frente ali. Se antecipa a João Petit para estar jogando pelo time do Santos aqui no Areão. Vai estar jogando o Santos. Vai tocar para frente ali para tentar o André. A bola resvalou ali. Termina aqui o jogo aqui no Areão. O pessoal Chiquinho fazendo a arbitragem desse jogo. O Santos toma 4 a 1. E não conseguiu se achar em campo aqui no Areão. Areão 2018. A festa é sua, galera. Nesse jogão de bola. Você está vendo aí a arbitragem do professor Chiquinho aqui no Areão. Aí, portanto, vitória da equipe do time do River Plate 4 a 1. O Santos hoje não estava numa noite daquelas. E o River Plate hoje estava iluminado com esse placar elástico aqui no Areão. 4 a 1 vitória excelente da equipe do time do River Plate aqui no Areão. 4 para o River, 1 para o Santos. Obrigado a você. Obrigado a todos que se fizeram presente nessa festa aqui no Areão. Público excelente. A galera vai deixando aqui o espaço do Areão. Só tivemos hoje uma partida. Essa partida foi excelente. Portanto, está aí o professor Chiquinho. Um abraço para todos. Tchau, tchau, galera. Obrigado a todos. Sem dúvida nenhuma. Valeu, galera. 4 para o Santos, 1 para o time. Aliás, 4 para o River, 1 para o Santos, meu amigo. Valeu, 2018. A festa é sua, galera. Obrigado. Obrigado.